Fala, galera! E aí, tu joia? Bem-vindo a mais um episódio aqui no Bola do Ligão. Hoje eu tô na paróquia Santa Rita de Cássia, na região de Cássia, Minas Gerais. E aqui do nosso lado tá a réplica da casa de Santa Rita. E uma das informações que eu li sobre a Santa, ela pediu aos pais que fizessem um cômodo da casa pra ela dedicar as orações dela. E dentro da casa tem as réplicas de panela, quarto, fogão-arenha, entre outras coisas. E a vida da Santa foi por volta de mil trezentos e alguma coisa. Depois vocês procuram aí. E aqui foi a segunda informação do guia que eu vi a outra vez. Foi alguém que alcançou uma graça muito grande e doou o terreno e construiu o santuário de Santa Rita. Se gostou, deixa o joinha, comentário, compartilhe. E fala se você já veio ou ainda gostaria de vir aqui. Abraça a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.